Música De tudo que ele é do plano, do mangue do carro e do ponto, que ela já não foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos céus, dos retirantes, e é de quem não tem mais nada. Nasce assim desde menina, na garagem da gente, atrás do cano amado. É rainha dos detentos, dos loucos, dos alas valendo-se, dos moleques do invernado. Música E também vai a miúde com os velhinhos sem saúde, e as miúvas sem corrigir. Ela é um moço de bondade, é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Música Joga a pedra na gelie, joga a pedra na gelie. Ela é feita pra cunhar, ela é boa de cunfim. Ela é feita pra cunhar, ela é boa de cunfim. Música Um dia sujo e brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme cunfim. Música Raios sobre os edifícios, abril dois mil orifícios, com dois mil canhões a ser. Música A cidade favorada se quedou para estar, pronta pra virar gelie. Música Mas no ser feliz gigante, desceu seu comandante, dizendo, não tem ideia. Música Quando vi nessa cidade, tanto opor a iniquidade, resolvido explodir. Música Mas posso evitar o drama, se aquela formosa dama, essa noite me servir. Música Essa dama é a gelie, mas não pode ser a gelie. Música Se ela é feita pra banhar, ela é boa de cunfim. Ela dá pra cunfim, ela dá pra cunfim. Música 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 Música